Oi pessoal, boa tarde pra você. Hoje é 14 de outubro e temos o Eclipse. Como tanta gente de novo me escreveu pra falar do Eclipse? Tudo bem? Peraí que eu tô com o negócio virado. Oi, Olga, Nina. Então, vamos lá. Tá deitado o negócio. Bom, antes de mais nada, o que tá acontecendo, né? Na verdade, esse Eclipse, gente, eu falei quando eu falei da última lua cheia do dia 29 de setembro. Vocês lembram que eu falei? O que acontecer antes do Eclipse, a gente vai ter um menu, a gente vai ter uma amostra do que vinha e o que veio. E eu falei, isso não é bom. Infelizmente, o que veio foi a guerra em Israel. Pra quem não sabe, eu sou judia. Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã que mora em Israel há 23 anos. E a minha irmã mora em Ashkelon, 13 quilômetros de Gaza. O meu cunhado trabalhava, né, como agrônomo, 22 anos, no kibbutz Niroz. E o meu sobrinho residia no kibbutz Kfar Aaza. É, Kfar Aaza. Aquele kibbutz que está a 1 quilômetro da faixa de Gaza. Então, você já imagina o que aconteceu com os dois, né? O meu sobrinho, primeiro que ele está vivo, porque é um milagre de Deus. Porque naquele kibbutz praticamente ninguém se salvou. Ele conseguiu correr descalço, não sei se foi 5 quilômetros ou 6, até que ele encontrou resgate. Vocês imaginam isso? O meu cunhado trabalha nesse outro kibbutz, que também é da faixa de Gaza. Só que no sábado ele não trabalha. E o que aconteceu com o colega dele? Foi morto e a esposa sequestrada. Então, minha irmã no olho do furacão, porque o filho daquele kibbutz Kfar Aaza e o marido nesse kibbutz Niroz. Uma coisa muito perto da faixa de Gaza. E agora, graças a Deus, ela não está em Ashkelon no momento. É duro, é triste. Então, assim, essa guerra, já estão me perguntando, isso vai acabar logo? Eu não acho que vai acabar logo. Entende? Então, para quem me pergunta, não está com jeito. Uma coisa que está acontecendo hoje, para vocês saberem. O eclipse é Sol, Lua em Libra, eclipse do Sol. Só que tem uma coisa. O dono do eclipse, gente, é Vênus. E Vênus está na máxima enlongação que pode estar do Sol. O que significa isso? Vênus está a 47 graus do Sol. Não pode ficar mais que isso, não existe. Então, Vênus não consegue enxergar nem o Sol e nem a Lua. É como se você estivesse dando uma festa, você chamou todo mundo na tua casa, você vai embora. Ninguém entende nada, né? Porque você que é o dono da festa foi embora. É isso que é mais ou menos o que está acontecendo com o eclipse. Vênus é o dono do eclipse, só que está de costas para o Sol, não quer saber do Sol. E, além do que, Vênus está em queda, em Virgem. Virgem é o signo da discriminação. Então, o que a gente mais escuta agora é discriminação. Você é isso, então você não é aquilo. Você é judia, mas você, entendeu? Então, vamos parar de discriminar. E outra coisa, gente. Meu avô, vou contar uma coisa para vocês. Meu avô nasceu na Palestina. Pois é. Meu avô nasceu em 1900 e bolinha. Naquele tempo não tinha Israel. Naquele tempo era Palestina. Então, meu avô nasceu na cidade de Sfat, que na época o Estado de Israel foi em 1948. Está certo? Então, eu tenho, vamos dizer, os palestinos não têm nada a ver com isso. Os residentes não têm nada a ver com isso. É um povo sofrido, assim como o povo de Israel. Mas a guerra que está acontecendo é contra o terrorismo, contra essas barbaridades feitas que não dá para acreditar que um ser humano fez essas coisas. Nem acho que animal faz isso. Então, o que eu venho falar também? Esse eclipse é em Libra. Libra, vocês veem como o segundo ano da justiça. Mas Libra não está com os olhos vendados? E o que acontece que você tem que parar e pensar? A vida não é justa. Não, não é. Coisas boas acontecem para pessoas ruins, coisas ruins acontecem para pessoas boas. Infelizmente, a vida não é justa. Então, se você está zangado, com raiva, frustrado, pelo motivo que for, triste, você tem que acessar essas emoções, essa dor, essa tristeza. Depois disso, você dá uma caminhada, não sei se vocês fazem academia, para você refrescar a sua cabeça. Eu não durmo direito desde domingo. Pois é, não consigo, né, gente? E olha, estou tomando remédio para dormir? Sim, não adianta, eu durmo quatro horas. Porque é muita preocupação, vocês entendem? Então, assim, todos nós temos uma área da nossa vida que existe tristeza, que existe injustiça, que tomaram vantagem da gente, que você se sentiu explorado, que você talvez tenha que processar alguém, processe, porque aquilo que eu falo, quem não foi traído nesta vida? Quem? Todos nós fomos traídos ou traímos. Pois é, um assunto delicado, né? Mas quem não traiu? Quem não falou besteira? Pois é. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu era bem jovem. Eu estava morando em Israel. Isso também me serviu de uma grande lição. Eu estava em Israel e tinha os grupos, né, dos brasileiros, tinha os grupos dos colombianos. Naquela época, a gente estava num lugar que a gente estudava hebraico. Eu fiquei uma amiga, porque você conhece todo mundo de gente. Então, essa moça, ela falava oi, 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 colombiano. Mas ela queria, eu não sabia, ela só queria saber o que estava acontecendo no meu grupo. Mas eu era muito ingênua. O que estava acontecendo no meu grupo é que uma moça, não interessa o nome dela, estava grávida. E nós estávamos juntos, jovens. E ela fez um aborto em Israel, né? E o que que aconteceu? Isso era uma coisa muito particular. Só que na época eu tinha 24 anos, não importa. Eu também não era tão criança assim. E eu fui falar para essa colombiana. Ela sempre perguntava, o que está acontecendo no teu grupo? E eu virei e falei, é, a tal pessoa fez um aborto. Gente, ela contou para todo mundo. Para todo mundo. Você imagina depois essa moça chegar para mim e falar, você contou para essa... Eu falei, eu falei, eu fiquei tão mal, gente. E eu aprendi a fechar a minha boca. Então, a gente, às vezes, leva uma chicotada para a gente aprender que a gente não pode ficar falando a vida das pessoas, a intimidade das pessoas. Aquilo foi muito duro para mim. Eu não sei porque eu estou falando isso. Mas eu chorei noites e noites. E por mais que eu pedisse perdão, aquilo ficou. Porque imagina, era uma coisa tão... Mas sabe, as nossas vidas é preciosa. E é o que eu digo. Eu estou falando até uma coisa que aconteceu e que eu errei. Quem não erra? Quem não comete injustiça? Gente, todos nós. Então, Libra é o signo, apesar de que a justiça está lá com a venda. Quando a pessoa, naquele tempo do Egito, eu já falei, quando a alma morria, eles colocavam o coração da pessoa numa balança e as plumas da avestruz no outro. E se o coração fosse mais pesado que as plumas, ia para o inferno. Ou se fosse mais leve ou igual, ia para o paraíso. Então, assim, a gente tem que fazer um peso, a gente tem que pesar tudo que a gente fala, tudo que a gente faz. A gente tem que avaliar que a gente não pode se envolver emocionalmente. Agora, esse eclipse está dizendo o seguinte, tome decisões que não sejam decisões emocionais. Por quê? Vênus não está enxergando o sol, nem a lua. Vênus está em queda e, como eu te falei, né? Deu uma festa, mas... Vênus é a dona da festa, mas não está participando. Então, a gente tem que se afastar. Ter uma perspectiva diferente da sua história. Enxergar de um modo diferente. E, quem sabe, você encontre uma saída criativa. Vocês viram aquele filme Lost? Que é Perdidos, né? Que fica tudo numa ilha, né? Tinha um senhor que ele falava assim, ele estava sentado e ele falava assim, peraí, eu estou sentado aqui com o meu problema e eu vou encontrar a solução. Às vezes, a gente precisa sentar com o nosso problema para a gente achar uma saída. Porque eu falo para vocês uma coisa, tudo na vida tem saída. O que não tem saída é para a morte. Aí não tem mais saída. Mas enquanto estamos vivos, tudo tem saída. Então, aqui, se você está em depressão, se você está com seus negócios difíceis de ganhar dinheiro, se você foi traído por seu marido, pela sua namorada, pelo seu sócio, pelo seu amigo, pensa, perdoa. Se você pode perdoar, se você consegue perdoar, perdoa. Perdoa. Talvez você perdoe, mas não fale mais com a pessoa, mas você perdoa, você fez as pazes dentro de você, entendeu? Então, mais uma vez, o eclipse, ele vai pegar o primeiro-ministro de Israel, em termos, porque o primeiro-ministro de Israel, o Bibi, ele faz aniversário dia 21 de outubro. Mas a lua do Bibi é no grau 19 de Libra e o eclipse é no 21. Dois graus eu considero próximo. Eu sei que o Bibi tem um sobrinho que o filho dele está sequestrado. Pode não ter notícias boas, vamos ver. Agora, Israel está sendo governado por três pessoas. Aquele lá do IDF, o GAN, mais um e o Bibi, né? Mas é uma fase muito difícil, gente. É uma tristeza coletiva. E a gente tem que parar e pensar. Tudo bem, eu também não fui justa com a pessoa. Você acha que ninguém é perfeito? Todos nós cometemos erros, falamos demais, ou não fomos prestativos naquele momento. Nós somos humanos, a gente erra. E olha, eu aprendi. Não se fala da vida do outro, não interessa, nem que tenha onde arrancar. Não se fala. É precioso, tá, gente? Então, assim, não dá para desejar um bom eclipse, porque eu, desde a lua cheia, que eu disse que não está agradável. Mas, sabe, que vocês consigam superar, seja a traição, seja a tristeza, seja um momento que é uma dor coletiva. Mas se perdoe também. Você tem que se perdoar. Se você cometer alguma coisa, tem que se perdoar. Peraí que está tudo, eu tenho que tirar isso aqui, porque, agora eu consigo ver. Oi, Elisângela, tudo bem? Então, é isso que eu queria falar para vocês, tá? Tudo passa, mas esse eclipse, lembrem. A gente, a vida não é justa, e a gente tem que ser justo. E outra coisa, faça a caridade. Quando você faz caridade, você ajuda o outro e você se salva. Gostaram? Quando você faz caridade, você ajuda o outro e você se salva. Então, vamos nos salvar? Vamos fazer caridade? Faça a caridade que você puder fazer, mas faça. O eclipse no Brasil não tem esse impacto. O Brasil não tem planetas no grau 21 de Libra. Eu não encontrei nada lá. Então, eu não posso dizer que o eclipse vai pegar o mapa do Brasil. O Brasil é virgem no meu conceito ascendente de peixes. Então, o que o Brasil está vivendo agora é que Saturno está no ascendente do Brasil. Por isso que está difícil, né? A parte, vamos dizer, financeira, o dinheiro parece que não está circulando tanto no Brasil. Mas eu digo que a gente vai aprender as nossas lições. Saturno sempre ensina uma lição. Ele é o professor. Saturno não destrói nada. Saturno retira o que a gente não precisa. Entende? Por isso que eu digo que os capricornianos, eles conseguem o sucesso, mas é degrau por degrau. Entende? Porque Saturno é um sino lento. Oi, Marta, querida. Oi, Carmen. Oi, Daniela. Vocês entenderam o que eu falei? Então, fiquem bem. Vamos fazer caridade. E hoje, já que... Hoje é sábado, não usa preto. Por favor. Se você puder não usar preto hoje, vai ser muito bom pra sua alma. Hoje não é dia de preto, a menos que você esteja realmente de luto. Tá bom? Então, fiquem. Oi, Marcelo. Oi, Jair. Oi, Ivete. Saturno é o senhor do tempo. É o policial cósmico. É o planeta do karma também. Aqui se faz e aqui se paga. A gente planta o que a gente colhe. Tudo isso daí. A vida também, eu vejo assim, o mapa da gente é como o quebra-cabeça. E eu vou lá e monto o quebra-cabeça. Mas é um quebra-cabeça muito difícil. Tá bom? É um quebra-cabeça cósmico. E tem que decifrar. E olha que não é fácil decifrar o quebra-cabeça desse... Desse grau. Grau de dificuldade máxima. Tá bom, gente? Fiquem bem. E vamos lá. Vamos fazer caridade? Faça caridade que você acha que... Entendeu? Faça caridade que você ajuda o outro e você se salva. Nossas almas precisam disso. Todos nós temos almas. Eu acho o Brasil, inclusive, um país evoluído espiritualmente. O que eu recebi de mensagens, de clientes, de gente que não me conhece, que sabia que eu sou judia, ou que sabia que eu tinha uma irmã em Israel. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Um beijo pra vocês e vamos lá. Vamos fazer caridade? Um beijo pra vocês e vamos lá. 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 Legenda por Sônia Ruberti